Música Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Levando a alegria do meu coração E ele nunca mais sorriu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos a cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me fez chorar Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Pois preciso de carinho Traga o meu amor Chuva, chuva, traz o meu amor Chuva, traz o meu amor Oh, sabe chuva Traga o meu amor Chuva, chuva, traz o meu amor Oh, 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 oh Chuva, traz o meu amor Eu quero pegar o sol com a mão Eu quero tomar banho de cachoeira Eu quero andar pelos campos E não temer a ninguém Eu quero vibrar de alegria Com a felicidade de alguém Eu quero pedir aos amigos Que não faça o meu amor Que não faça o mal a ninguém Eu quero viver a natureza Quero que você viva também Unidos numa força maior Para o nosso bem Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre e além do infinito Eu quero ouvir o mundo cantando Um canto de paz Eu quero pegar o sol com a mão Eu quero tomar banho de cachoeira Eu quero andar pelos campos E não temer a ninguém Eu quero vibrar de alegria Com a felicidade de alguém Eu quero pedir aos amigos Que não faça o mal a ninguém Eu quero viver a natureza Quero que você viva também Unidos numa força maior Para o nosso bem Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre e além do infinito Eu quero ouvir o mundo cantando Um canto de paz Eu quero viver a natureza Quero que você viva também Quero que você viva também Unidos numa força maior Para o nosso bem Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre e além do infinito Eu quero ouvir o mundo cantando Um canto de paz Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre e além do infinito Eu quero ouvir o mundo cantando Um canto dos pássaros Eu quero ouvir o canto dos pássaros Quero ver no seu rosto Um sorriso alegre Quero esquecer da vida Pra viver o amor Lá fora a chuva está caindo E não vai parar Minha vida pode ter fim Quando o dia chegar Não precisa dizer nada Pra não se arrepender Tem certos momentos na vida Que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora Ainda não parou Peça pra que o dia não chegue Pois você me encontrou Essa noite você vai ter que ser minha Essa noite vai ser feita Pra nós dois Nem que seja dessa vez E nunca mais Só não quero deixar nada Pra depois Não precisa dizer nada Pra não se arrepender Tem certos momentos na vida Que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora Ainda não parou Peça pra que o dia não chegue Pois você me encontrou Essa noite você vai ter que ser minha Essa noite vai ser feita Pra nós dois Nem que seja dessa vez E nunca mais Só não quero deixar nada Pra depois Essa noite você vai Ter que ser minha Essa noite vai ser feita Essa noite vai ser feita Pra nós dois Nem que seja dessa vez E nunca mais Só não quero deixar nada Pra depois Feche os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e nem gosta De outra menina Que tem medo Que tem medo de lhe perder Todo amor desse mundo Parece querida Que está dentro do seu coração Por favor Por favor Queridinha De vida Comigo Um pouco Da minha Paixão Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que choro Feche os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e nem gosta De outra menina Que tem medo de lhe perder Todo amor Todo amor Desse mundo Parece querida Que está dentro do seu coração Por favor Queridinha De vida Comigo Um pouco Da minha Paixão Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que choro Que tem medo Que tem medo De tudo que choro Nego É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao seu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que o sonho desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez, uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Pobre daquele Que gostar de você Pobre daquele Que pensar em te amar Vou dar conselhos Façam de mim como espelho Por você eu sofri Perdi tanto tempo Estou acabado Você me iludiu Mas de vingança não vou deixar Enganar mais ninguém Ou até pregar avisos Por onde passar Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar você enganar A mais ninguém Não vou deixar você enganar A mais ninguém Pobre daquele Pobre daquele Que gostar de você Pobre daquele Que pensar em te amar Vou dar conselhos Façam de mim como espelho Por você eu sofri Por você eu sofri Perdi tanto tempo Estou acabado Você me iludiu Mas de vingança não vou deixar Enganar mais ninguém Enganar mais ninguém Ou até pregar avisos Por onde passar Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar você enganar A mais ninguém Não vou deixar você enganar A mais ninguém Não vou deixar você enganar A mais ninguém Ninguém Não vou deixar você enganar A mais ninguém 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 Terminei com ela, mas eu gosto dela, o que é que eu vou fazer? Eu quero voltar, mas tenho receios dela não me aceitar O amor é bom, mas às vezes não é compreendido Pois agora estou sem o seu amor, estou perdido Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Nem a impressão de que ela não vai me aceitar E que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar Terminei com ela, mas eu gosto dela, o que é que eu vou fazer? Eu quero voltar, mas tenho receios dela não me aceitar O amor é bom, mas às vezes não é compreendido Pois agora estou sem o seu amor, estou perdido Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho a impressão de que ela não vai me aceitar E que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar E que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar E que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho a impressão de que ela não vai me aceitar E que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar E que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar E que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar E que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar E que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar E que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar E que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar E que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar E que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar E que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar Se a vida inteira você esperou um grande amor E de triste até chorou Sem esperanças de encontrar alguém Fique sabendo que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se na tua estrada não houve flor Foi só tristeza enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo Tão ruim Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Por isso é que eu decidi Não fico nem mais um minuto aqui Eu vou Buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou Olhar você meu bem Guarde o meu coração Guarde o meu coração E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou deixar você tão só Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente o meu sonho Que ele me falou As vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao seu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco E a força da imaginação O blefe do jogador Eu sou o medo do fraco Eu fui Eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que estou em você Mas você não está em mim Nas telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos olhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegfags do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca da sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai, o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início O fim e o meio Eu sou o início O fim e o meio O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Cadê você? Que nem ligou Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você, que nunca mais apareceu? Aconteceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou, cadê você, que nunca mais apareceu? Aconteceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você, cadê você, que nunca mais apareceu? Aconteceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir Há momentos na vida que a gente não sabe entender Tanto que fiz para não te querer E hoje eu venho dizer que te amo Passei tanto tempo meu bem magoando você Fazendo loucuras pra não te querer E hoje eu venho dizer que te amo Quando lembro que fiz de você um brinquedo qualquer Tenho receios de não me aceitar E até vergonha de tudo que fiz Compreenda, procure entender tudo aquilo passou Faça de conta que nem existiu Hoje eu venho dizer que te amo Quando lembro que fiz de você um brinquedo qualquer Tenho receios de você um brinquedo qualquer Tenho receios de não me aceitar E até vergonha de tudo que fiz Compreenda, procure entender tudo aquilo passou Faça de conta que nem existiu Hoje eu venho dizer que te amo Hoje eu venho dizer que te amo 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 Não sei se tenho direito, mas vou dizer e você vai ouvir Aconteceu tanta coisa que o nosso amor de repente mudou Acreditei que era pura, te amei com ternura e você me enganou Sei que pra mim foi um sonho, mas não envergonho e digo o porquê Você foi na minha vida o que eu sempre quis Mas sei que ao seu lado eu não vou ser feliz Toda a verdade foi dita e já não me importa o que você fez Já deixei tudo de lado e o nosso passado eu matei de uma vez Tudo na vida se passa e eu nem de graça Quero você Procure o seu caminho que eu sigo sozinho e digo o porquê Você foi na minha vida o que eu sempre quis Mas sei que ao seu lado eu não vou ser feliz Você foi na minha vida o que eu sempre quis Mas sei que ao seu lado eu não vou ser feliz Toda a verdade foi dita e já não me importa o que você fez Já deixei tudo de lado e o nosso passado eu matei de uma vez Tudo na vida se passa e eu nem de graça Quero você Procure o seu caminho que eu sigo sozinho e digo o porquê Você foi na minha vida o que eu sempre quis Você foi na minha vida o que eu sempre quis Mas sei que ao seu lado eu não vou ser feliz Você foi na minha vida o que eu sempre quis Mas sei que ao seu lado eu não vou ser feliz Você foi na minha vida o que eu sempre quis Mas sei que ao seu lado eu não vou ser feliz Agora recordo Tudo em silêncio Faltou coragem e não pude falar Mas eu te amo Não sei porquê Foi como encontro da areia com o mar Silvia, Letícia Vamos amar O dia é tão lindo Pra namorar Silvia, Letícia Vamos amar O dia é tão lindo Pra namorar Pra namorar Pra namorar Faltam palavras Pra lhe dizer Pra lhe dizer Pois o que eu sinto é grande demais Me dê a mão Me dê a mão Vamos Juntinhos 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 Vamos amar Juntinhos 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 Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos que fazem sonhar São coisas que eu Não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvir Frases que escrever Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui O não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem por quê Já se acabou O vento levou Você sabe bem por quê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você E só o tempo O parar Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Nem que eu morra De desejos por você Bem que mais tarde Venha me arrepender Não vou voltar Nada deixei para rever Tudo que me resta agora É tentar lhe esquecer Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você E de conversas Eu que já amei E sem amar Não é você Que vai conseguir Me enganar Nem que eu morra De desejos por você Nem que mais tarde Venha me arrepender Não vou voltar Nada deixei para rever Tudo que me resta agora É tentar lhe esquecer Amor tem que ser amor Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você E de conversas Eu que já amei E sem amar Não é você Que vai conseguir Me enganar Eu que já amei E sem amar Não é você Que vai conseguir Me enganar Eu que já amei E sem amar Não é você Que vai conseguir Me enganar E sem amar